Olá, boa tarde, gabinete na rua, meu nome é Fernando Chaves, eu sou assessor do gabinete do vereador Raif Matos. Eu estou aqui no condomínio Vila de Parque, está acontecendo um problema sério aqui. Vocês podem ver que nós estamos aqui atrás do igarapé. Esse igarapé aqui, ele está alagando e transbordando para dentro do condomínio. Nós vamos estar mostrando aí nos vídeos algumas imagens. Então, os moradores vão deixar aqui o apelo para as secretarias cabíveis, que o prefeito e a prefeitura aí possam estar, de alguma forma, tentando ajudar a população. Boa tarde, meu nome é Mônica, sou moradora aqui do Vila de Parque, aqui na José Romão. E vimos, através desse vídeo, pedir, solicitar uma ajuda do vereador Raif Matos, para que possa estar interpelando por nós, pedindo a dragagem do igarapé, que passa aqui atrás do nosso condomínio. Nós estamos vivendo há anos esse abandono, por falta de dragagem. Então, isso não acontece há mais de 10 anos. Nós estamos solicitando, porque a água, quando chove, a água está invadindo o condomínio, está invadindo as casas. E a água vem até quase o joelho das pessoas. E isso traz um transtorno muito grande, não só para o nosso condomínio, mas para todas as casas aqui da região, ali do Colinas do Nova Aleixo. Todas as casas também sofrem com isso. Nós gostaríamos de pedir, encarecidamente, que a dragagem do igarapé ocorra o quanto antes. Porque, quando começar as chuvas, a situação vai ficar insustentável. Por favor, muito obrigada. Olá, meu nome é Mário. A gente está na frente do igarapé aqui do Mindu, que passa ali pela ponte do Nova Aleixo. Vai seguir até a Avenida das Dois. Esse trecho aqui está sofrendo com um problema muito sério de alagamentos. Todas as casas aqui da rua praticamente sofrem com esse problema já há anos. E a solução para isso daqui é fazer a dragagem. Isso é um serviço que a prefeitura fazia anualmente, mas há mais de 10 anos que esse serviço não é feito. Então, através do gabinete do vereador Raif Matos, a gente está solicitando a solução do nosso problema. Que seja enviada uma draga aqui no local para tirar todo o lixo, toda a sujeira que está no fundo já há anos, fazendo com que o igarapé não tenha mais profundidade. E qualquer chuva forte que venha, alaga a água, já está batendo dentro das casas, acima dos joelhos, na altura acima dos joelhos das pessoas. Então, está um problema sério, está estragando móveis, eletrodomésticos, trazendo inúmeros prejuízos para milhares de famílias. Então, a gente gostaria aqui de solicitar essa intervenção em nosso favor. Esse é o trabalho do gabinete do vereador Raif Matos. Fazer esse link entre a população e a prefeitura de Manaus, para que, de alguma forma, a gente possa estar ajudando as pessoas para vivermos de uma forma bem melhor. Fique com Deus. Muito obrigado.